Evangelho de João capítulo 8 Vamos começar com o verso 31 Ditas estas coisas, muitos creram nele Disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Responderam-lhe, somos descendência de Abraão Jamais fomos escravos de alguém Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus Em verdade, em verdade vos digo Todo que comete pecado é escravo do pecado O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Bem sei que sois descendência de Abraão Contudo procurais matar-me Porque a minha palavra não está em vós Eu falo das coisas que vi junto de meu pai Vós porém fazeis o que vistes em vosso pai Então lhes responderam Nosso pai é Abraão Disse-lhe Jesus Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão Mas agora procurais matar-me A mim que vos tenho falado a verdade E ouvi de Deus Assim não procedeu Abraão Vós fazeis as obras de vosso pai Disseram-lhe eles Nós não somos bastardos Temos um pai que é Deus Replicou-lhe Jesus Se Deus fosse de fato vosso pai Certamente me havíeis de amar Porque eu vim de Deus e aqui estou Pois não vim de mim mesmo Mas ele me enviou Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir A minha palavra Vós sois do diabo que é vosso pai Querei satisfazer-lhe os desejos Ele foi homicida desde o princípio E jamais se afirmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere a mentira Fala do que ele é próprio Porque é mentiroso E pai da mentira Mas porque eu digo a verdade Não me credes Eu recebi um telefonema De uma pessoa Um mês e pouco atrás Que queria conversar comigo E nós marcamos o encontro E ela disse O senhor se lembra de mim? Eu digo, eu lembro muito bem O senhor se lembra do tanto de vezes Que o senhor ajudou Meu marido a sair da cadeia? Eu digo, já algumas vezes Nós estivemos mexendo com isso Ela disse Não aguento mais, pastor Ele sai Depois Comete outro crime e volta Já é a quarta vez Não tem jeito Eu Queria que o senhor me ajudasse agora De me separar dele Eu não aguento mais Ficar com Esse camarada Que não quer ser Não quer ser livre Ele não quer ser liberto Eu fiquei ouvindo aquela história E Cheguei a conclusão Que tem muita gente Que não quer ser liberta De fato Não são as grades De ferro Que conseguem Aprisionar as pessoas De modo mais Opressor E permanente Há carcereiros Invisíveis Que mantém Os indivíduos Presos Eu tenho Visto alguns Que estão presos Com palavras Não tem nenhuma Dosagem De ferro Não tem chave Tem apenas Uma palavra Que foi dita As vezes Por Momento de ira De um pai Ou de uma mãe Esse menino Esse menino É burro Isto é um capeta Minha esposa Ouviu isto Sexta-feira passada Na feira De uma mãe Uma criança Querendo ajudar A arrumar As coisas Do jeito De criança Na feira E a mãe Disse Esse menino É um capeta Ela não sabe Que voz De prisão Ela está dando Com esta palavra Para esta criança Quem sabe Ele vai crescer E vai crescer Debaixo De uma nuvem De opressão Um conceito Quem sabe Na nossa sala Hoje Existe Pessoas Que estão Reclusas Trancafiadas Debaixo De sentimentos De culpa Por palavras Que foram ditas E eles se mantêm Completamente Submissos E subjugados Pelo resto da vida Tem muitas pessoas Que são Presas Pelo seu biotipo Ficam Pelo resto Da vida Se sentindo O patinho Feio Fazem da fiura Uma espécie De Carcereiro Se sentem Tão indignos Outros O tamanho O rei Luiz XIV Por exemplo Ele tinha Um metro Cinquenta e oito Ele tinha Um complexo De inferioridade Por isso Que ele quis Ser o rei sol E criou Aquela plataforma De sapato Desse tamanho Era para se sentir Mais alto E as perucas Enormes Perucas E vocês sabem Que o rei Luiz XIV Só tomou banho Duas vezes na vida Eles acreditavam Que a água Abria os poros E com os poros Abertos Entravam-se As doenças Então não tomava banho Consequentemente O piolho Crescia Por debaixo Daquelas Então os reis Viviam coçando A cabeça E ele era Muito frustrado De modo que ele Mandou o pintor Do palácio Pintá-lo maior Do que ele é No cavalo As pernas dele Saem fora Da barriga do cavalo Quando nunca dava Para sair Mas ele fazia isso Porque ele se sentia Muito frustrado Pelo tamanho Ele se tornou Um déspota Um Ele dizia A lei Neste país Sou eu O rei Eu julgo Eu digo Então É uma pessoa Que é Prisioneira Do tamanho Prisioneira Da forma Pessoas que são Prisioneiras De preconceitos Prisioneiras De racismo Tanta gente Que vive neste mundo Preso Não por grades De ferro Este tem alvará De soltura Mas presos Por caprichos Por ressentimentos Estão ali Amarrados Este texto Que Jesus Está nos mexendo Já faz Algum tempo Ele fala De libertação Ele fala De uma Libertação Profunda Ele estava Falando Para aqueles Judeus Que haviam Crido Nele Eles Tinham Conseguido Chegar A uma Fé Incipiente E Jesus Diz Mas vocês Precisam Ser libertos Vocês Creem Mas vocês São escravos Vocês Creem Mas vocês Estão Encarcerados No perímetro Da compreensão Da cabeça Eu achava Muita graça De um companheiro De viagem Naquela análise Que eu não sei O tanto de verdade Que existe nela De que Os homens Têm 4 bilhões De neurônios A mais Do que as mulheres Ele disse Eu já descobri Para que servem Os 4 bilhões De neurônios Para carregar Mala A única Função A mais É só Para botar Força Fazer com que A esposa Se sinta Mais leve Tem gente Que tem Um cabeção Mas tem Uma mentalidade Dizia Que nem 40 milhões De neurônios A mais Faria efeito 40 bilhões É uma mente Estreita Miúda Miúda Presa Judeus Creram em Jesus Era para se pensar Logo Vai haver uma Explosão De libertação Não Estavam Detidos ali Aquele grupo Preso Pela tradição Gente Eu não conheço Talvez Um cativeiro Tão terrível Como o cativeiro Da tradição Quem já assistiu O filme O violinista No telhado Lembra-se O que é Tradition Ele aceita Qualquer coisa Menos que fosse Um cristão As tradições São fortes Demais Tradições Judaicas Tradições Católicas Tradições Protestantes Tradições Batistas Gente Que está Amarrado De tradição Ele não consegue Andar Porque eles Têm Um novelo De tradição Que mantém Preso Eu vejo Como a mente Da gente Faz a coisa A universidade De Sorbonne Fez um Estudo Sobre tradição Para tentar Mostrar Que tradição Não é uma coisa Apenas religiosa Existe tradição Política Existe tradição Artista Existe tradição Religiosa Existe tradição Familiar Tradições São coisas Que sedimentam E há um Entre Um dos Testes Que eles Fizeram Foi o seguinte Uma equação Matemática Pegaram Um grupo De alunos Puseram Uma classe Experimental E ensinaram Uma equação Matemática Que era feita Em quatro Tempos Primeiro Segundo Terceiro Quarto Ensinado Ensinado Agora vão Sedimentar O conhecimento Exercícios Até os alunos Estarem Craques Todos os alunos Agora já sabiam Resolver Qualquer Qualquer Forma Daquela equação Eles Estavam resolvidos Depois disso O professor Pegou E Reduziu O método E fez O método Da solução Em duas Etapas A e B Existe uma lei Natural Chamada Lei do Menor Esforço O ser humano Faz O menor esforço Você quer Fazer Até isso A gente diz Para Para os Administradores Você faz Uma praça Planta Grama E espera O povo Fazer o caminho Para depois Fazer a passarela Onde o povo Fizer o caminho Normalmente Os administradores Não sabem Fazer isto Eles fazem a praça E fazem a passarela O povo não vai Por aquela lei Porque o administrador Faz a lei De onde ele vai Ganhar mais Maior pavimentação Para poder ganhar mais E faz uma passarela O povo não vai O povo vai Para a lei Do menor esforço A lei Do menor esforço É natural No ser humano Ele procura O caminho Mais fácil Onde a terra É mais Tem Menos morro Tem menos volta Ele vai Para ali Mas a lei Do menor esforço Não funciona Na tradição Sabe o que Aconteceu 80% Dos estudantes Preferiam Fazer com Quatro vezes Mais difícil Porque eles tinham Aprendido primeiro E só 20% Dos estudantes Optavam Pela preguiça Em fazer Com dois Normalmente Normalmente São os mais Inteligentes Com os preguiçosos Se você quiser Saber Quem cria As coisas No mundo São os inteligentes E os inteligentes São preguiçosos Para não fazer Repetitivamente Então eles inventam Uma coisa mais rápida Aí os outros Que são mais burros São mais conservadores Por ser mais conservadores São mais encalacrados Se fecham Não querem mudar Tradição Agarrado Aquele povo judeu Estava lá Seguro Jesus disse Vocês não são libertos Como não somos libertos? Nós nunca fomos Escravos de ninguém Eu já repeti Isso aqui Várias vezes Escravos de Egípcios Escravos de Babilônios Escravos de Assírios Escravos de Medas Escravos de Gregos Escravos de Romanos Nunca fomos Escravos de Ninguém Vivia em Escravatura Era um Servo Nunca fomos Escravos de Ninguém É que a tradição É tão certa Tão segura Nós somos libertos Escravos Domingo passado Nós falamos Você diz para um Bêbado Você é um Ébrio Não, não sou Ébrio Eu bebo quando Eu quero O sujeito está Dominado pelo Vive o dia todo Bebendo Mas ele não se Considera Ébrio Ele acha que é Livre A escravatura Da tradição Ela subjuga A lógica Das pessoas Entendimento Ele perde A lucidez Perde a visão Se torna Pessoas Muito Raquíticas E fechadas O apóstolo Paulo Por causa Da sua Tradição Ele Se tornou Inimigo Da igreja E queria Acabar com a igreja A palavra de Deus Nos diz em Gálatas Capítulo 1 Os versículos 13 e 14 Porque já Ouviste Qual foi Antigamente A minha Conduta No judaísmo Como sobremaneira Perseguia a igreja De Deus E a assolava E na minha nação Excedia em judaísmo A muitos Da minha idade Sendo extremamente Zeloso Das tradições De meus pais A tradição Tem o seu valor Tem tradições Que são Importantes Desde o momento Em que essa tradição Não passa A exercer Um comando De domínio Sobre a vida Da pessoa De tal modo Que ele não tenha Mais liberdade De opção Onde ele é Um escravo A tradição Tem este poder De fazer Com que as pessoas Percam A sensibilidade A sensibilidade Paulo Ficou estúpido Obtuso Perseguidor Por que? Porque eu sou um juteu Não posso admitir História do cristianismo Tem sido Uma história De Fraticídio Onde Católicos E protestantes Se mataram Por causa De tradições Tradições Tão arraigadas Tão fortes Que impedem Que o homem Tenha sensibilidade De pensar E de amar Se você não rezar De acordo com a minha Cartilha Eu lhe alijo E lhe corto Pelo meio A gente pensa Que o mundo Evoluiu Seleções Do mês passado Trouxe um artigo A respeito Dos milhões De cristãos Que estão sendo Perseguidos Neste tempo Chamado Hoje Muitos mortos Na China No Paquistão Na Índia Por causa De tradições Religiosas O homem Perdendo A sua lucidez A sua capacidade De Ver as coisas Quantas vezes A gente olha Para Outro dia Conversando Com Uma pessoa Para mim De uma Cabeça Até Razoável Ele gritou Mas eu sou De quatro Costados Batista Digo Eu também sou Só que eu não quero Cair de quatro Eu ainda quero Ficar em pé A minha tradição A sua tradição Está ali Traindo Muita gente Indo para o inferno Com a sua tradição Religiosa Porque não quer Parar Para conhecer A verdade Para que a verdade O liberte No tempo No tempo de Jesus Havia Até Vamos dizer Deturpação Das escrituras Ele estava Censurando Aqueles Fariseus Do capítulo 15 De Mateus Verso 6 Estavam Deturpando As escrituras Por causa Da tradição O fato Que os discípulos De Jesus Tinham comido Sem lavar As mãos E eles Estavam sendo Censurados Por isto Certamente Que lavar As mãos Antes da Refeição É um bom Hápto De higiene Que vai fazer Muito bem Mas se não Comer Se tiver Alguma coisa E tiver que comer Sem lavar As mãos Não vai perder A salvação Pode até Criar Uma bactéria No intestino Pode até Ser contaminado No seu estômago Mas não vai Perder salvação Porque não Cumulava A mão Mas aquela Tradição Era tão Importante Que comece A lavar As mãos Os discípulos De Jesus Foram Censurados Turamente E Jesus Então diz Aí Neste texto E assim Invalidastes Pela vossa Tradição O mandamento De Deus Tradição Que invalida As escrituras O mandamento A ordem De Deus 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 havia Dito Assim Honra teu pai E tua mãe Para que se prolongue Os seus dias Na terra E eles Para não darem O cuidado Com os pais O dinheiro Que seria dado Para os pais Eles faziam Uma oferta Chamada Corban E diziam E diziam Coloca Coloca Cuidado Mas qual O marido A senhora faz A senhora faz O pernil Porque se ela Tira um pedaço E bota Do lado Eu disse Ah Minha mãe Sempre fez Assim Por sinal A bisavó A bisavó Ainda era viva Senão a história Ia acabar Aqui E ele foi lá Conversar Com a bisavó E a bisavó Começou a rir Da história Dizendo o seguinte Ah meu filho Quando nós chegamos Aqui Naqueles tempos Pioneiros As panelas Eram muito Pequenininhas Então eu tinha Que fazer o pernil E cortava E botava Para ter cabelo Da panela Hoje em dia Não As panelas São grandes A pessoa Olhava Mas não via O que estava acontecendo Ficava olhando A panelinha A filha Não prestou atenção Que era Havia evolução Mudanças Ficou na tradição Estúpida Coisa mais estúpida É você chegar Na Inglaterra Todo o país Do mundo Dirige do lado direito Lá Dirige do lado esquerdo Perdão Todo o país Do mundo Dirige do lado esquerdo Lá dirige do lado direito A mão de lá É o contrário E eles não querem mudar Só por causa De uma razão É a nossa tradição O governo britânico Está querendo privatizar O metrô Não consegue Por causa da tradição Eles estão deixando O metrô Virar um lixo Um lixo Um montão de lixo Para acabar Ficar o mais sujo possível Para ver se eles mudam A mentalidade É um povo Tão tradicional Tradição Estupidez Que a gente faz Nós somos judeus Nunca fomos escravos Escravos sim Escravos de Romano E escravos de pecado Porque quem comete pecado É escravo de pecado Mas eu quero Propor uma libertação Para vocês Mas não queremos Porque nós somos Descendência de Abraão E nunca fomos escravos De ninguém E aí entra no formalismo Dessa autossuficiência Outra terrível coisa É quando um sujeito Se basta Não existe Forma Mais terrível De prisão Do que aquela Em que a pessoa Ela é É o bastante Aqui tinha um Antigamente um escritor Um jornalista Que alguém Chamava ele De professor de Deus Porque ele escrevia Sobre tudo E sobre todos Ele sabia tudo Tudo o assunto É a pessoa Que se basta Ele é suficiente Ele não precisa Ele não precisa de ninguém Ele está Encarcerado Dentro de uma prisão De justiça própria Das mais difíceis de ser Solta Nunca culpe Deus Nunca culpe Deus Pelo sofrimento De Jó Deus não é mal Quando você Lê Jó E vê aquele sofrimento Descubra Que o sofrimento De Jó É decorrente Da sua Autossuficiência Jó foi um homem Que resistiu Tremendamente A graça de Deus Porque ele Se bastava Ele estava Cheio De justiça própria Ele chega a dizer assim A minha justiça Me apegarei E não alargarei Não me reprova A minha consciência Por qualquer dia Da minha vida Ele chega a dizer assim Justo sou Sem transgressão Puro sou Eis que ele Ele é Deus Procura pretexto em mim Para me achar Seu inimigo Este homem era Cheio de justiça própria E ele era justo mesmo Mas era a justiça dele E é muito difícil Você desmontar Uma pessoa Que se basta Ele entra num castelo E se fecha E ali Para você entrar É difícil demais Por isso que Jesus Diz que é muito mais fácil Salvar uma prostituta E um publicano Do que um fariseu O justo Um religioso judeu Porque ele acha Que a sua moralidade E a sua própria justiça São ingredientes Suficientes Para mantê-lo No céu Salvar pecador Não tem dificuldade Mas para salvar justo É difícil Salvar igrejificado É a coisa mais difícil Gente que nasce Em igreja E que acha Que igreja salva Eu sou filho de pastor Eu sou filho de crente Eu sou filho Eu nasci na igreja E se enche De uma justiça própria Porque foi educado Dentro de um sistema religioso E encha Fica Aquele papudo Aquele sapo cururu Que tem tudo quanto é glândula Enchada de soberba Não O céu é meu Nem que seja na garupa Do cavalo Justiça própria Jesus fala a respeito Daquele homem Que achava-se mais Do que os outros De Lucas 18 De 13 Perdão De 9 a 13 Ou de 9 a 12 E disse também Esta parábola A uns que confiavam Em si mesmos Crendo que eram justos E desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo A orar Um fariseu E o outro publicano O fariseu Estando em pé Orava consigo Desta maneira Ó Deus Graças te dou Porque não sou Como os demais homens Roubadores Injustos E adúlteros Nem ainda Como este publicano Jeju Duas vezes na semana E dou os dízimos De tudo Quanto possuo Este homem Estava Manietado Pela sua própria justiça Ele estava Completamente Preso Ele não podia Dar dois passos Porque ele se bastava Não sou Como os outros Essa corja Que está aí Esse rabotalho Que está por aí Não se compara A minha meia suja Eu sou A própria Expressão Da divindade Encarnada É difícil Mexer com essa gente Graças te dou Porque Ninguém se compara Comigo Mas existe Também uma tal Chamada Presunção De autossuficiência Que aparece Com disfarce De fidelidade E ela aparece Nos discípulos De Jesus E aparece Nos mais Evidentes Como a liderança De Pedro Mateus 26 31 a 35 Então Jesus lhes disse Todos Vós Esta noite Vós Escandalizareis Em mim Porque está Escrito Ferirei o pastor E as ovelhas Do rebanho Se dispersarão Mas Depois De eu Ressuscitar Irei Adiante De vós Para a Galileia Mas Pedro Respondendo Disse-lhe Ainda Que todos Se escandalizem Em ti Eu nunca Me escandalizarei Disse-lhe Jesus Em verdade Te digo Que nesta Mesma Noite Antes Que o galo Cante Três Vezes Me negarás Disse-lhe Pedro Ainda Que me Seja Necessário Morrer Contigo Não Te negarei E todos Os discípulos Disseram O mesmo Eta Presunção Terrível Que a gente Tem Comigo Não acontece Isso Não Eu não sou Não sou Feito Dessa Mesma Madeira Não Isso Aí É É Pau Aguado Isso É Kiri Sabe O que é Kiri Aquele Pauzinho Que os japoneses Trouxem Para o Brasil Aqui Cresce Ligeiro E fica Grosso Mas a Madeira É Fina Não Eu sou Eu sou Sepa De Jequitibá Eu tenho Eu tenho Arueira Eu tenho Cerne Você não sabe Quem eu sou Não Suba nesse pedestal Não Que ele cai Isso chama-se Presunção Quanta Presunção A gente Tem Eu Jamais Te trairei Jesus Jesus Diz Pedro Não Diz Não Rapaz Você Vai Tropicar No galo O Cantado Galo Vai Lhe Derrubar Mas Eu Vou Para Morte Mas Comigo Isso Não Acontece E Ainda Engraçado Que Isso É É Pega Como é Que Contagia 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 Pega Os outros Já disseram Nós também Não E foi Aquele Fiasco Todo Porque Justiça Própria É Uma Desgraça Sabe O terceiro Aspecto Desta Desta Prisão Primeiro É a tradição Segundo É a Autoconfiança O terceiro É você Estar Sinceramente Confiante Num processo É Falso Guarde bem Isto Aqui Eu não Sei se Existe Algum Batista Salvo Não Sei se Existe Algum Católico Salvo Não Sei se Existe Algum Preteriano Salvo Eu Conheço Salvos Batistas Salvos Preterianos Salvos Católicos Não Confundam O sistema Religioso Com a Salvação Nem a Prática Comportamental Com a Obra da Graça De Deus Não Ofereçam Para Deus Os bons Antecedentes De sua Conduta Porque Esses Não servem E desmerecem O sacrifício De Cristo Nós Somos Livres Por causa Da Misericórdia Da Graça De Deus A Nossa Libertação Decorre Da Bondade De Deus E Não Do Nosso Merecimento Eles Estavam Presos Jesus Disse Vocês Não São De Nós Não Discutimos Aqui A descendência De vocês Quanto A carne Vocês São Descendentes De Abraão Mas Quanto Ao procedimento Vocês Não Tem o Procedimento De Abraão Porque Abraão Foi Homem De Fé E Creu E Abraão Não Foi Homem De Sacrifício De Morte Ele Ofereceu O Filho Por causa Da Sua Fé Mas Não Mataram Os Outros Vocês Querem Me Matar Porque Vocês Não Querem Me Matar Porque Vocês Não Dão Ouvidos A Minha Palavra Porque Vocês Não Têm A Mim Como A Pessoa Que Veio De Deus E Vocês Não Têm A Deus Como Pai De Vocês Quem Vocês Têm Como Pai É O Diabo Jesus Foi Também Ele Chutou Exatamente Onde O Corinthians Não Está Chutando No Gol Ele Colocou No Lugar Certo Mostrou Que O Problema Do Ser Humano É Um Problema De Natureza E Que Precisa Por Isto Ser Trocada Libertação De Cristo Envolve O Remover Esta Crosta Estúpida E Besta De Tradição Tirar Esta Algema Insuportável Da Soberbia Do Orgulho Da Autossuficiência E Remover As Ideologias Falsas E Colocar No Lugar Certo Confie Em Mim Eu Vim Buscar E Salvar O Perdido Eu Eu Fazer De Você Um Fanático Religioso Eu Vim Fazer De Você Um Liberto Verdadeiramente Livre Alforreado Alforreado Com Uma Carta De Como é que chama isso? Alvará de soltura É? Abiascorpos Sou Livre Posso Viver Não estou Removendo As tradições Que sejam Válidas Mas achando Que é bom Avaliar Aquelas Que não tem Sentido Nenhum Para ficarmos Debaixo Da graça De Deus Porque Podemos Estar Presos Com Grades Com Presídios Muito Apertados Nessa Semana Eu li um pouco Sobre a vida De John Bunyan Pregador Inglês Do século Dezessete Ele ficou Doze Anos Na cadeia Mas lá na cadeia Ele escreveu Um livro Peregrino Que é Uma joia Uma joia Do cristianismo Aquele homem Enquanto esteve Na cadeia Escreveu Quase 60 livros Enquanto ele Estava preso Ele estava Livre Para pensar Nunca ficou Amargurado Dentro daquela Cadeia E o lugar Onde ele Ficou preso Era muito Sombrio E tinha Muito pouca luz Mas ele Era iluminado Pela luz Da graça De Deus E aquele homem Disse coisas Muito lindas Acontece Que na rua De Londrina Existem pessoas Que estão Presas 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 Por ressentimentos Presas Por amargura E presas Por tradições E presas Por justiça Própria Joga Esse fardo Fora Eu quero Só terminar Dizendo Para vocês O seguinte Jonas Foi chamado Por Deus Para pregar Aos Ninivitas Mas ele Não podia Aceitar Esta missão Porque ele Achava Que só Os judeus Podiam ser Salvos Ele estava Muito preso Na tradição E ele Tentou Fugir De Deus E pegou O navio Para ir Para Tarsis E fugir Da presença De Deus Mas um homem Nem pode Fugir Da presença De Deus Porque Deus Vai achá-lo Onde ele estiver E esse homem Então Tomou o navio Foi Para o porão Do navio Para ver Se ficava Mais escondido Mas Deus Soprou um ventinho Lá no Mediterrâneo Começou A açoitar O navio E os Marinheiros Correram E começaram Jogar fora Uma pessoa de coisa Jogaram bagagem Fora Foi jogando fora E foram fazendo Orações aos deuses Mas aí eles descobriram Que tem alguma coisa Errada E quem é que estava Errado? Um dormente Jonas Roncava Porque a consciência Cauterizada Ela ronca E ele estava Dormindo Lá no porão Do navio Preso Pela sua Estupidez E eles acordaram E dizem Oh dormente Você não percebe Que as coisas Aí Jonas Diz Olha Não joga mais Nada fora Não Quem precisa ser jogado Fora Sou eu E aí eles levantaram Jonas E tchum Na hora que jogaram O Jonas Lá no mar Cessou a tempestade E já tinha um peixe Para Deus Para Deus Para Deus tratar Nos libertar Verdadeiramente Verdadeiramente Sereis Livres Amém Se você se identificou Com esta mensagem E quer saber mais Sobre ela Ligue para o telefone 0 operadora 67 32 72 48 01 Ou venha nos fazer Uma visita Na rua Acre Número 260 No centro de Cidrolândia Mato Grosso do Sul Cultos Toda quarta-feira Às 19h30 Reunião de oração Toda sexta-feira Às 19h30 E aos domingos Cultos Às 9h E às 19h30 Que o Deus Da graça E misericórdia Vos abençoe sempre E até a próxima mensagem Graça E paz Eu era um pecador E fui aceito Por Jesus Por Jesus Quando Ele me atraiu No Seu corpo Lá na cruz Lá na cruz Ele foi crucificado Morri E fui sepultado E ao terceiro dia Com Ele Renasci Ali o velho homem morreu Uma nova vida Ele me deu Agora sou herdeiro Do reino Filho de Deus Agora tenho Vida em mim Agora tenho Paz em mim Porque Jesus é a vida E a verdadeira paz Agora tenho Vida em mim Agora tenho Paz em mim Porque Jesus é a vida E a verdadeira paz Aleluia 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 Glórias ao Senhor Aleluia 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 Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Eu era um pecador E fui aceito Por Jesus Por Jesus Quando ele me atraiu no seu corpo Lá na cruz Lá na cruz Com ele fui crucificado Morri e fui sepultado E ao terceiro dia com ele Renasci Ali o velho homem morreu Uma nova vida ele me deu Agora sou herdeiro do reino Filho de Deus Agora tenho vida em mim Agora tenho paz em mim Porque Jesus é a vida E a verdadeira paz Agora tenho vida em mim Agora tenho paz em mim Porque Jesus é a vida E a verdadeira paz Aleluia 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 Glórias ao Senhor Aleluia 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 Aleluia